Ainda vem, me deu a graça da televisão Viva a missão, aonde gente? Na academia brasileira Em onde foi o grande caixador Você é o carisma, a rainha conquistou É o asa da nossa aviação Liberdade ao brindador Em São Paulo o sonho realizou De corrente da arte, do chão, o seu padrão E era a nossa aviação Cante a caixinha Hoje eu vou, meu amor Foi essa a arte que... Olha o minto, olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande rio agradece a você Ao passar esse milênio O mundo do provisor Pela cor me pede espaço com o humor Ó senhor Pela cor me pede seu cavalo de ouro Ao passar esse milênio O mundo do provisor O que é que teve? Era que o homem veste espaço com o humor E o mundo do violão O maluí da rua é crente Pela cor me vê de perto O cabelo é crente que na Paraíba nasceu Onde tem o museu Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é o pé no chão É verdade, amor foi esse novo Amante, amante de um folclore no Maracatu O jornal do Maracatu Vai, vai, marquete, saco caiu E aí c… Agwondor O holandos O senador repita Repita E aí c… Ag我不 Apagó O nei c… Agwondor E aí c… Aonde, gente? Na academia brasileira E onde foi o grande caixador Do seu carisma e reconquistou Deu asas a nossa aviação Liberdade a brisa a flor Em São Paulo o sonho é a dor De a corência da arte Do céu, o museu padrão E era a zoa Cante a caixinha Foi eu, meu amor Olha o minto, olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande rio agradece a você Ao passar esse milênio O futuro promissor Era que o homem perde espaço O futuro, ó senhor Era que o homem perde espaço Meu cavaco de ouro Ao passar esse milênio O futuro promissor Era que o homem perde espaço O futuro, ó senhor Virou, ó, ó, ó Uma lula não é crente Vem a povo ver de perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Aonde? Ei, ei, no museu Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é o pé no chão É ver na rua o enriquecedor Amante, amante do folclore No maracadu No jornal do maracadu Vai, vai, marquete Já tu cair Ei, 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 já vou Agora Vem, vai da nossa comunicação Você na dor Repede Repede Ei, ei, já vou Agora Vem, vai da nossa comunicação Você na dor Repede Entrando o maranhão Mas o sonho Mas o sonho iria Mas o balanço Olha o balanço Mas o balanço Me deu a graça da televisão E me aleijou Aonde, gente? Na academia brasileira E onde foi o grande caixador Você é o carisma A rainha conquistou Deu asas a nossa aviação Liberdade ao feijador Em São Paulo O sonho iria Recorre-se na arte Do chão O seu padrão E era a sua Cante a caixinha O que eu vou Meu amor Foi essa a minha Olha o mito Olha o mito Mito brasileiro Você nos dá prazer A grande vida Agradeço a você Ao passar de similênio O mundo no provisor Era que o homem verde Espaz o com o humor Ó senhor Era que o homem verde Meu cavalo de ouro Ao passar de similênio O mundo no provisor O que é que tem? Era que o homem verde Espaz o com o humor E o mundo no iluminou O maluíra não é crente Pega o povo ver de perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde? Reino cruzeiro Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você E a saudade é o pé no chão Quem perdeu a boca e ele visitou Amante Amante de um poplone no Maracatu O jornal do... Vai, vai, marquete, saco cair Ei, ei, ei Alô A parlou E a nossa comunicação Veja a nossa comunicação O senador repete Repete Ei, ei, ei Alô A parlou E a nossa comunicação O senador repete Entrando Olha eu Faço isso Ui Faz um sorriria Mais nada Olha o balanço A balanço Vai, vai, vem Me deu a graça da televisão Vem, vai, vem, só Onde, gente? Na academia brasileira Em onde foi o grande caixador No seu carisma, a rainha conquistou É o asas da nossa aviação Liberdade ao beijador Em São Paulo, o sonho me agitou É conhecimento da arte Do chão, o seu padrão E era a sua Cante a caixinha Foi eu, por meu amor Foi eu, por meu amor Olha o minto, olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao passar de similênio O mundo no provisor Será que o homem perde espaço Com o humor Ó senhor Será que o homem perde Seu carvalho de ouro Ao passar de similênio O mundo no provisor Será que o homem perde espaço Com o humor E o mundo no milhão Uma linda não é crente Vem a polvo ver de perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde? Ei, ei, no museu Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é Com o pé no chão Quem perdeu a boca E me citou Amante Amante do folclore No Maracatu No jornal do maracatu Vai, vai, vai Marquete, saco cair Ei, ei, ei A nossa comunicação Você é natural representando Olha eu, mas eu sonho Mas eu sonho iria mais lá Olha o balanço, olha o balanço Mas amém Me deu a graça da televisão Viva a lição Aonde, gente? Na academia brasileira Em onde foi o grande caixador Você é o carisma A rainha conquistou Eu asas a nossa aviação Liberdade é o brilhador Em São Paulo O sonho me agitou E é como esse da arte Do chão, o seu padrão E era a sua Cante a caixinha Foi eu, por meu amor Foi essa arte que Olha o minto, olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande vida Agradece a você Ao bastante simileiro O mundo nos convidou Será que o homem verde Espazou com o povo Oh, Senhor Será que o homem verde Meu carvaco de ouro Ao papai, o simileiro O futuro promissor O que é que teve? Será que o homem verde Espazou com o povo O mundo nos convidou O maluí da rua O maluí da rua cresce Pega o povo verde perto O cabelo da peste que na Paraíba nasceu Onde? Ei, ei, no museu Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é o pé no chão Em Pernambuco ele se for Amante Amante do folclore no Maracatu O jornal do mar Vai, vai, marquete Sabe por cair? Ei, 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 no museu Vai lá, vai lá Agrade a nossa comunicação O senador repete Repete! Ei, 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 no museu Agrade a nossa comunicação O senador repete Entrando, olha eu Faz o sonho Olha o balanço Olha o balanço Me deu a graça da televisão E me alençou Onde, gente? Na academia brasileira Em nome foi o grande caixador Você é o carisma A rainha conquistou É o asa da nossa aviação Liberdade ao feijador Em São Paulo O sonho é o balanço É a corrente da arte Do céu, o museu padrão E a razão Cante a caixinha Onde eu vou Meu amor Foi essa a arte que Olha o minto Olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao passar esse milênio O mundo no provisor Era que o homem verde Faz o currubor Oh, senhor Era que o homem verde Meu cavaco de ouro Ao passar esse milênio O mundo no provisor O que é que tem? Era que o homem verde Faz o currubor E o mundo no iluminou Virou Oh, 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 oh Uma lua numa criança Vem a polvo ver de perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde? Ei, ei, o museu Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você De saudade O pé no chão Quem perdeu a polvo Ele se voa Amante Amante do poplor E do maracassu O jornal do... Vai, vai, marquete O saco cair Ei, 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 ei A polvo ver de perto E da nossa comunicação O senador Repete... Repete! Ei, ei, ei A polvo ver de perto E da nossa comunicação O senador Repete entrando Olha eu Olha isso Ui! Faz o sonho Olha o balanço Olha o balanço Vai, dá Amém Me deu a graça Da televisão E da lição Onde, gente? Na academia brasileira E onde foi o grande Caixa do Você é o carinho A rainha conquistou Eu ando A nossa aviação Liberdade Abre a flor Em São Paulo O sonho Que é a dor Reconhece na arte Do chão O seu padrão E era a dor Cante a caixinha Foi eu Com meu amor Foi essa a arte Que... Olha o mito Olha o mito Mito brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao passar do simileiro O futuro provisor Pela cor me pede Espacial com o humor Ó senhor Pela cor me pede Meu cavaco de ouro Ao passar do simileiro O futuro provisor O que é que tem Era que o homem Verde espalho O futuro provisor E o mundo iluminou Virou Uma linda Uma criança Pela corvo Ver de perto O cabelo A peste Que na Paraíba Nasceu Onde Reino Museu Vai lá Vai lá Hoje a saudade É você Que saudade É o pé no chão Em Perna Pouco Ele se for Amante Amante Do poplone Do maracassu O jornal do Vai, vai Marquete Saco cair Ei Ei Já vou Apolo Ei Vai da nossa Comunicação Você na dor Repede Repede Ei Ei Já vou Apolo Ei Vai da nossa Comunicação Você na dor Repede Entrando Olha eu Olha isso Mas eu só iria Mais lá Olha o balanço Olha o balanço Vai da lei Me deu a graça Da televisão E pra mim só Onde Gente Na academia Brasileira Em onde Foi o grande Engaixador Você é o carisma E reconquistou Eu asas A nossa aviação Liberdade A brilhador Em São Paulo O sonho Realizou Recones Da arte Dos chãos É o padrão E era a razão Cante a caixinha Foi eu Por meu amor Foi essa arte Que Olha o mito Olha o mito Mito brasileiro Você nos dá prazer A grande vida Agradece a você Ao passar Esse milenço O mundo do novidou Pela cor Me pede Espacial Com o humor Ó Senhor Será que o homem verde Seu carvato de ouro Ao passar Esse milênio O mundo do no promissor Será que o homem verde Faz o meu amor E o mundo do novidou Pela cor Uma luz É uma criança Pela cor do verde perto O cabelo da peste Que na Paraíba Nasceu Onde Reino Puseiro Vai lá Vai lá Onde a saudade É você Que saudade O pé no chão Repetindo a boca E me citou Amante Amante De um folclore No maracassu O jornal do Vai, vai Marquete Já tu cair Ei, ei, ei Já tu Agora Vem, vai da nossa Comunicação O senador Repete Repete Ei, ei Já tu Agora Vem, vai da nossa Comunicação Você tá tão representando Olha eu Mas eu sonhei Mas eu sonhei Olha o balanço Olha o balanço Mas eu Me deu a graça Da televisão Vem, vai da sua Onde, gente? Na Academia Brasileira Em onde foi o grande Caixador Você é o canismo A rainha conquistou Deu asas A nossa aviação Liberdade A brinca a flor Em São Paulo O sonho O velho Recorre-se na arte Do céu O seu patrão E era a sua Cante a caixinha Olha eu Por meu amor Foi essa arte Que Olha o minto Olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao bastante simileiro O mundo nos ouvidou Pela cor Me pede espaço Seu bocubor Ó senhor Será que o homem verde Meu carvalho de ouro Ao carvalho simileiro O mundo nos ouvidou O que é que tem? Será que o homem verde Faz o teu bocubor E o mundo nos ouvidou Pelo Uma linda não é crente Pela corvo ver de perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde? Ei, ei, no cruzeiro Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você De saudade O pé no chão Repetando o coelho E se for Amante Amante de um boclo E no Maracassu O jornal do Vai, vai, marquete Saco cair Ei, ei, ei Já com a cor Apolô Ei, vai, na nossa comunicação O senador Repete Repete Ei, ei, já com a cor Apolô Ei, vai, na nossa comunicação O senador Repete Olha eu, faz o sonho, faz o sonho, faz o sonho, faz o balanço, faz o balanço, faz o balanço, faz o balanço, me deu a graça da televisão, me agradeço, aonde gente, na academia brasileira, em onde foi o grande caixador, do seu carinho, a rainha conquistou, Deu asas a nossa aviação, de verdade a brinca a flor, em São Paulo o sonho realizou, decorre-se da arte, do chão, o seu padrão, me era azul, cante a caixinha, Oh, e eu, por meu amor, por essa arte que, olha o minto, olha o minto, minto brasileiro, você nos dá prazer, pra grande rio, agradeço a você, ao passar, esse milênio, o futuro promissor, era que o homem perde espaço com o humor, ó senhor, era que o homem perde espaço com o humor, ó senhor, era que o homem perde espaço com o humor, 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 o homem perde espaço com Você na dor, repede, repede Você na dor, repede, repede Você na dor, repede a nossa comunicação Você na dor, repede, entrando, olha eu Mas eu sorriria, mas eu sorriria Olha o balanço, olha o balanço Vai lá, vem Me deu a graça da televisão Viva a missão Aonde, gente? Na academia brasileira E onde foi o grande taxador Você é o carisma, a rainha conquistou Eu asas a nossa aviação Liberdade, aprende a flor Em São Paulo, o sonho é a dor E a conhece na arte O salmo é o padrão E era a sua Gante a caixinha Foi eu, por meu amor Foi essa a arte que... Olha o minto, olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao passar de simileiro O futuro provisor Será que o homem verde O estado do louvor E o mundo de iluminou Virou Uma luz da rua é a creche Vem a pôr ver de perto O cabelo é a peste que na Paraíba nasceu Onde? Ei, no museu Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é o pé no chão É perda por um reivindicidor Amante Amante de um folclore no Maracatu Vai, vai, Marquete Sabe por cair Ei, ei, já vou Vai, parou Vem, arde a nossa comunicação O senador, repete Repete Ei, ei, já vou Vai, parou Vem, arde a nossa comunicação O senador, repete Entrando, olha eu Faz o sonho Faz o sonho Olha o balanço Olha o balanço Faz a... Me deu a graça da televisão Vem, arde a sua Onde, gente? Na academia brasileira Em onde foi o grande caixador Você é o carisma A raia conquistou É o asa da nossa aviação Liberdade ao feijador Em São Paulo O sonho O velho Recorre-se na arte Do salmo Seu padrão Vem, arde a sua Cante a caixinha Oi, eu vou Meu amor Foi essa a arte que... Olha o minto Olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Albaça, esse milênio O mundo do provisor Era que o homem verde Faz seu concurso Oh, senhor Era que o homem verde Meu carvato de ouro Albaça, esse milênio O mundo do provisor Era que o homem verde Faz seu concurso E o mundo do milhão Milhão Uma lula Não é criança Vem, a povo vê de perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde? Reino cruzeiro Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você Que saudade O pé no chão Em Bernabuco Ele visitou Amante Amante do Poclon E o Maracatu O jornal do Poclon Vai, vai, Marquete Sabe o cair Ei, 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 já vou Vai, balão Vem, rádio a nossa comunicação O senador Repete Repete Ei, 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 já vou Abalão Vem, rádio a nossa comunicação O senador Repete Entrando Olha eu Olha isso Vem Olha o balanço Olha o balanço Vai lá, vem Vem, rádio a graça Da televisão Vem, rádio a nossa comunicação Onde, gente? Na academia brasileira Em onde foi o grande caixador Você é o carisma A rainha conquistou Eu ando a nossa aviação Liberdade a brindadou Em São Paulo O sonho realizou Reconhece na arte Doçamos é o padrão E é a razão Cante a caixinha Hoje eu vou Meu amor Foi essa arte que Olha o mito Olha o mito Mito brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao passar desse milênio O mundo doido Ela é que o homem verde Faça o cumpulho Ó Senhor Ela é que o homem verde Seu carvaco de ouro Ao passar desse milênio O mundo do promissor O que é que tem? Ela é que o homem verde Faça o cumpulho O mundo doido Virou Virou Uma linda Uma criança Vem a polvo ver de perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde? Ei, ei, no museu Vai lá, vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é Com o pé no chão Em Bernabuco Ele se voa Amante Amante do folclore No Maracassu No jornal do Vai, vai, marquete Saco cair Ei, ei, ei Saco Vem a polvo Vem a rádio a nossa comunicação Você na dor Repete Repete Ei, ei Vem a polvo Vem a rádio a nossa comunicação Você na dor Repete Entrando Olha eu Olha isso Vem Mas eu sonhei Olha o balanço Olha o balanço Vai lá Vem Me deu a graça Da televisão Vem a missão Onde, gente? Na academia brasileira É onde foi o grande caixador Você é o carisma E reconquistou Eu asas é a nossa aviação Liberdade a brilhar Em São Paulo Nosso Senhor Será que o homem verde Meu carvalho de ouro Ao capai O cipilênio O futuro promissor O que é que teve? Será que o homem verde Faz o tom Ocorro E o mandone iluminou Virou Uma luz da rua A criança Pela como ver de perto O cabelo da peste Que na Paraíba Nasceu Onde? Ei, ei No museu Vai lá Vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é O pé no chão Quem perdeu a brilhar Que visitou Amante Amante do folclore No maracassu No jornal do Vai, vai Marquete Sabe o cair Ei, ei Afora Afora Vem Para a nossa comunicação O senador Repete Repete Ei, ei Afora Afora Vem Para a nossa comunicação O senador Repete Entrando Maranhão Mas eu sonho Olha o balanço Olha o balanço Mais além Me deu a graça Da televisão Vem para a missão Onde, gente? Na academia brasileira Em onde foi o grande Caixador Você é o carisma A raia conquistou É o asa da nossa aviação Liberdade É o brilhador Em São Paulo O sonho Pergou Recorre-se na arte Do chão O seu patrão E a raiação Cante a caixinha Foi eu Por meu amor Foi essa arte Que Olha o mito Olha o mito Vivo brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao bastante simileiro O mundo nos avisou Pela cor O homem verde Faz o pouco humor Ó senhor Será que o homem verde Meu carvaco de ouro Ao papai Esse milênio O mundo nos avisou O que é que teve? Será que o homem verde Faz o pouco humor E o mundo nos avisou Viu Uma luz da boa creme Pela povo verde perto O cabelo da creme Que na Paraíba nasceu Onde? Reino cruzeiro Vai lá Vai lá Onde a saudade é você De saudade é o pé no chão Quem perdeu a boca Onde ele visitou Amante Amante de um folclore No Maracatu O jornal do Vai, vai, marquete Saco cair Ei, ei, ei Onde a saudade é a nossa comunicação O senador repete Repete Ei, ei Onde a saudade é a nossa comunicação O senador repete entrando Olha eu Olha isso Ui Faz o sonho Olha o balanço Olha o balanço Vai lá Amante de um folclore Me deu a graça da televisão E vale a saudade é a nossa comunicação Onde, gente? Na academia brasileira Em onde foi o grande caixador Você é o carinho A rainha conquistou Eu asas a nossa aviação Liberdade a brindadou Em São Paulo O sonho É a dor É a corrente da arte O salmo é o padrão E era a sua Cante a caixinha Hoje eu vou Meu amor Foi essa a arte que Olha o mito Olha o mito Mito brasileiro Você nos dá prazer A grande rio Agradece a você Ao passar de similênio O futuro promissor Pela com a imbele Espada O futuro promissor Ó senhor Pela com a imbele Meu cavaco de ouro Ao passar de similênio O futuro promissor O que é que tem? Era que o homem Pela com a imbele Espada O futuro promissor E o mundo iluminou Pela com a imbele Uma luz da rua Cresce Pela com o verde perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde? Reino puzeiro Vai lá Vai lá Hoje a saudade é você Que saudade é O pé no chão Quem perdeu a boca E me visitou Amante Amante do folclore Do maracatu O jornal do Vai, vai, malquete Saco cair Ei, ei, ei Já vou Apagou Vem, arde a nossa comunicação O senador Repede Repede Ei, ei, ei Já vou Apagou Vem, arde a nossa comunicação O senador Repede Entrando Olha eu Olha isso Ui Mas eu sonhei Olha o balanço O sol Vai lá Amém Me deu a graça da televisão Vem, arde a sua Onde, gente? Na academia brasileira Em nome foi o grande caixador Você o carisma E reconquistou Eu asas a nossa aviação Liberdade a brindadou Em São Paulo O sonho Realizou E reconhece na arte Do chão O seu padrão E era a sua Cante a caixinha Oh, e eu Por meu amor Foi essa arte Que Olha o mito Olha o mito Vindo brasileiro Você nos dá prazer A grande vida Agradece a você Ao passarinho Simileiro O mundo nos novidou Pela cor Me pede Está seu cumprô Oh, Senhor Pela cor Me pede Meu carvaco de ouro Ao carvaco de milênio O futuro promissor O que é que teve? Era que o homem verde Faz o trovão E o mundo nos novidou Milhou Uma luz da rua cresce Pela como verde perto O cabelo da peste Que na Paraíba nasceu Onde Tem um museu Vai lá Vai lá Hoje a saudade é você Que saudade O pé no chão Quem perdeu a boca Ele se for Amante 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 De um bocone E do maracassu O jornal do Vai, vai Marquete Sabe por cair Ei, ei, ei A nossa comunicação Amante Em São Paulo O sonho O pé no Correste na arte Do céu O museu padrão E era a sua Cante a caixinha Correste na arte Eu vou Meu amor Foi essa Olha o minto Olha o minto Minto brasileiro Você nos dá prazer A grande Vinho Agradece a você Amante 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 Que na Paraíba nasceu Onde tem o museu Vai lá, vai lá Onde a saudade é você Que saudade é o pé no chão Repenso a boca e ele se vô Amante, amante de um folclore no Maracatu O jornal do... Vai, vai, marquete, saco cair Ei, 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 saco Vai, falou Ei, nada, nossa comunicação O senador, repete, repete Ei, ei, saco Amante, amante de um folclore no Maracatu Vai, na nossa comunicação O senador, repete, entrando Olha eu, olha isso Mas eu só iria mais Olha o balanço, olha o balanço Vai, dá, vem